Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baio, vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo novidades sobre o The Journey, as primeiras informações que temos liberadas e novidades que, mano, pelo amor de Deus, o The Journey 2 promete ser muito, muito melhor do que o The Journey 1. Eu vou falar todas as novidades aqui pra vocês que temos até agora. Então algumas podem ser repetidas, porque eu já trouxe alguns vídeos falando novidades aleatórias. E lá eu falei algumas novidades que já temos sobre The Journey, só que esse vídeo será todo reservado para o The Journey. Então nem todas as pessoas conseguiram ver os vídeos anteriores. Então eu vou falar todas as novidades aqui, mesmo que você já viu em alguns outros vídeos. Vem ficar até o final que o vídeo vai valer a pena, vai ser muito bom. E você não vai se arrepender, vai ver que o The Journey realmente promete ter uma história com muito mais enredo do que a anterior, que foi no FIFA 17. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje, lembrando que você esquece de deixar o seu like, o seu like está me motivando a trazer muito mais vídeos para o canal, me ajudando na divulgação do vídeo e me ajudando nas visualizações também, que vocês não sabem o quanto de trabalho que dá pra editar, produzir todos esses vídeos que vocês veem, beleza? E me inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo de informação, porque é só que você vai ver todas as informações na hora, tá gente? Eu tenho mais de 40 vídeos de informação de PES, enfim, só pra vocês terem uma ideia, beleza? Então agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, vamos aqui começar falando as informações da segunda temporada, da segunda parte do The Journey que teremos aí no FIFA 18. Então, já temos algumas informações e algumas novidades que já foram liberadas e alguns rumores também, porque nem tudo foi confirmado até agora, porque o The Journey é o que menos temos informações, né pessoal? Mas já temos algumas informações legais pra passar pra vocês. Vamos começar aqui falando que o The Journey provavelmente será no mesmo esquema do FIFA 17, ou seja, teremos provavelmente, quem sabe, uma temporada assim como foi no anterior, só que sim, eles já prometeram que será bem mais extenso do que foi. Porque, querendo ou não, o FIFA 17 teve algumas decisões, foi bem legal sim, só que chegou uma hora que a história ficou muito parada, você só fazia a partida atrás de partida, não tinha decisões mais a tomar, as suas ações não influenciavam tanto na carreira. Foi logo quando você jogava lá na segunda divisão, quando você subiu pra primeira novamente, a história ficou muito parada e não tinha meio que um foco total ali, né cara? Porque vai ver que a LDS não tinha mais ideias pra colocarem, não teve tempo, e acabou que botou só partida atrás de partida, e vocês só foram vendo o tempo passar e a história se acabando, né? E eles já prometeram sim, que nesse FIFA 18 teremos uma história bem mais extensa, bem maior, com mais decisões a se tomar, e com mais acontecimentos que sim, influenciarão a história. E isso é uma coisa bem bacana, não sabemos se será realmente uma temporada, mas eu vejo que na minha visão, no máximo, teremos duas ou três temporadas aí pra jogarmos com o Alex Hunter. Só que será bem mais demorada a história, irá acontecer mais coisas extra-campos, e não só de partida atrás de partida. Então isso já é uma coisa bem bacana, porque iremos sim sentir 100% da vida do que sente o Alex Hunter, e não só da vida do jogador, mas da vida pessoal dele. E iremos sim tomar decisões que não só influenciem na carreira dele, mas sim na vida Alex Hunter, e não na vida do jogador Alex Hunter. Isso é uma coisa bem bacana que já sabemos, né cara? E essa informação veio direto do Rodrigo, ou seja, o Rodrigo que divulgou essa informação pra nós, e pelo jeito parece que é sim, confirmado. É que no The Journey do FIFA 18 teremos a opção, não a opção, mas sim a liberdade de tomarmos as decisões e escolhermos as ações de um segundo personagem, sem ser o Alex Hunter. Eu já fiz um vídeo, já trouxe essa informação pra alguns de vocês, só que eu tenho certeza que nem todos sabiam. E eu já vou falar aqui pra vocês, na minha visão, esse personagem não deve ser tipo um tom protagonista, assim como já é o Alex Hunter, deve ser tipo um personagem coadjuvante, e um personagem que não interfira assim tanto na história. Pelo menos, ao meu ver, você poderá sim ter a liberdade de tomar algumas decisões, mas não todas. Você será, poderá tomar algumas decisões que o próprio jogo te peça, mas eu não vejo que esse personagem interferirá tanto na história assim. E quem sabe esse personagem pode aparecer sim, com o decorrer da história, não conhecemos ele, ou quem sabe já pode ser o próprio Danny Williams. Porque vimos as informações do trailer, que o Danny Williams foi sim promovido para a primeira divisão, ou seja, um grande time da Inglaterra contratou ele. Pelo que me parece, é o próprio time que você está jogando, porque aparentemente o FIFA 17, o The Journey, vai ser exatamente como foi o FIFA 18, ou seja, você continuará sim no mesmo time, e será sim uma continuação. Ou seja, o mesmo time que você jogou no FIFA 17, você continuará no FIFA 18, que é o time da Primeira Liga, e aparentemente o Danny Williams será contratado por esse mesmo time. Porque no trailer, vimos o Danny Williams, é uma informação que ele subirá sim para a primeira divisão, foi contratado para o time da Primeira Liga, e como o Alex Hunter está jogando no Chelsea no trailer, o Danny Williams também foi contratado pelo Chelsea, então aparentemente ele aparecerá no mesmo time que você. Então provavelmente pode ser que seja o Danny Williams, esse segundo personagem que teremos nas decisões, porque ele foi um grande amigo nosso, enquanto jogamos na segunda divisão junto com ele, então realmente pode ser um jogador que defira muito na história, então quem sabe o Danny Williams, pode ser esse nosso segundo personagem controlável. E outra coisa bem legal, tomando esse mesmo meio aí de dois personagens, é que você poderá sim jogar junto com seu amigo The Journey, ou seja, ele pode ir lá pegar um segundo controle e jogar com você, ou seja, controlando o Alex Hunter, e ele controlando algum outro jogador, quem sabe o Danny Williams, né cara? Então isso vai ser uma coisa bem bacana, que agora poderemos jogar de dois o The Journey, junto com seu parceiro aí, ou você com o Alex Hunter, e com algum outro personagem, isso é uma coisa bem bacana, né cara? Que você poderá sim se divertir junto com seus amigos, e acompanhar a história dos dois jogando juntos, e isso é uma coisa bem legal, lembrando que você não poderá buscar o seu amigo online, ou seja, os dois tem que dar de cobre um presente, um do lado do outro, um com o primeiro controle e o outro com o segundo, jogando lá, não pode ser de modo online, beleza? É uma coisa bem bacana, que não interferirá muito, sei que algumas pessoas vão utilizar, nem todas, mas já é uma novidade bem bacana. E vamos falar da pré-temporada, que será disputada em Los Angeles, isso já sabemos, e também você poderá sim jogar contra os times principais do mundo, nessa mesma pré-temporada, porque vimos uma informação que o Alex Hunter jogará pré-temporada contra o Real Madrid, em um jornal na hora que aparece o Ferdinand, e depois você aparece encontrando nos bastidores do estádio o Cristiano Ronaldo, então parece que é nessa mesma partida, então disputaremos sim a pré-temporada em Los Angeles, bem bacana, então o que mostra tem um... o Alex Hunter tem uma cobertura falando ao telefone, e a cidade de Los Angeles ao fundo, isso é uma coisa bem bacana, já tomando esse mesmo foco, é que nas férias iremos sim vir para o Brasil, pessoal, poderemos sim jogar amistosos e peladas no Brasil, isso é uma coisa bem bacana, porque devemos ser nossa terra, sendo representada no The Dianne, e essa pequena homenagem que a EA está preparando para nós, então eu estou muito curioso para ver como é que o Alex Hunter vai agir, quando ele estiver aqui no Brasil, não sei em qual cidade ele vai ir, provavelmente pode ser que seja para o Rio de Janeiro, não sei, quem sabe, irá sim disputar algumas peladas de fim de ano aqui no Brasil, irá sim passar as férias, então provavelmente eu acho que a EA vai representar o Brasil e o Rio de Janeiro, nessas férias de Alex Hunter, mas ainda não sabemos, mas isso já é uma informação bem bacana, vemos o Alex Hunter aqui no Brasil, cara, vai ser fora do normal. E essa informação eu já trouxe na minha análise que eu fiz no trailer, só que é bem legal, porque nem todas as pessoas viram aquele vídeo, então eu já vou falar aqui para vocês, e provavelmente o Alex Hunter possa ter uma namorada, e ela esteve presente no trailer, é uma nova personagem, então quem sabe sim pode ser a nova namorada dele, já que não teve namorada nessa primeira temporada, que ela foi retratada no trailer, como uma personagem que influencia de forma intensa na história, então pode ser sim que seja a namorada, ou quem sabe uma amiga de Alex Hunter, não sei, eu acho que será sim a namorada dele, tanto que aparece ali em duas cenas rápidas, ou então foi bem representada no trailer, então pode ser sim uma personagem protagonista, quem sabe, namorada de Alex Hunter, mano, eu acho bem viável isso, eu acho que aí sim, vai sim dar uma namorada para Alex Hunter, nessa segunda temporada, o cara está tão famoso assim, porque não ter uma namorada, né velho, então quem sabe, essa sim que está aparecendo na tela para vocês, pode ser a nova namorada dele, na segunda temporada do The Dianne. E a segunda informação que eu vou trazer para vocês, eu vi no canal do Fred Vasquez, então todos os créditos vão a ele, beleza? Mas eu achei legal trazer aqui para vocês também, então, é que você terá a opção de personalizar o cabelo, e a roupa do Alex Hunter, e não fazer que a história seja genérica, como foi a do FIFA 27, todo mundo tendo uma história legal, já pré-definida, então isso é uma coisa bem chata, então já que será uma história pré-definida, é porque você não ter a opção de personalizar o cabelo, escolher o cabelo, escolher um corte bem cabuloso para o Alex Hunter, e botar um estilo nele, uma roupa que você preferir, a sua escolha, então isso é uma coisa bem bacana, que provavelmente aí vai dar sim a opção de nós fazermos isso, já que não temos a opção de criar o nosso próprio personagem, quem sabe então personalizarmos o Alex Hunter da nossa forma. Na minha opinião, eu acho que vai ser mais ou menos como foi o GTA V, você terá a opção de quem sabe botar uma barba, botar um cabelo bem bacana nele, mudar o estilo dele, botar uma roupa, então eu acho que será mais ou menos esse estilo, e com a história que não interferirá em nada, aparecerá assim nas cantos de sinos normalmente, então isso é uma coisa bem legal, que é claro, fora dos gramados, você terá sim a opção de botar uma roupa nele, e um corte muito bacana, o corte que você preferirá, então isso já é uma das principais informações para mim, porque isso influenciará de forma geral sim na história, porque você verá sim o Alex Hunter, não com aquele penteado dele padrão, mas sim com a sua escolha, então isso já é uma das informações que mais me anima. Agora vou falar uma informação que poderíamos sim jogar em 4 ligas pessoal, tivemos os vazamentos dessas informações, parece sim que é concreto, teremos 4 ligas para jogar, que é a La Liga, que é a Liga Espanhola, Liga Francesa, Bundesliga e a Premier League, então teremos essas 4 ligas disponíveis para jogar, que teremos outras ligas para jogar, isso já era óbvio, não continuaríamos só na Premier League, assim como foi no ano passado, no caso do F17, porque para o próprio trailer, eles retrataram isso, será que o Alex Hunter vem para a Bundesliga, será que ele vem para a La Liga? Depois disso tudo, é claro, já estava meio óbvio que teríamos a opção de trocarmos de liga, teremos essas 4 ligas disponíveis para jogar, o Alex Hunter e o The Journey, isso já é um grande avanço, pessoal, Bundesliga, La Liga, Liga One e Premier League, essas 4 ligas bem fodas, é claro, já temos como sempre uma história pré-definida, só que eu não sei se você terá a opção de escolher a liga, então você terá que ir para aquela liga, e terá que seguir aquela história já definida, então será bem legal que você tenha a liberdade de escolher a sua liga, porque vimos que o Alex Hunter já vai sim ser vendido e vai ser transferido de time, depois do trailer já ficou meio óbvio, então vai ser bem legal que você tenha a opção, que você receba propostas, por exemplo, de várias ligas diferentes de times espalhados pelo mundo, você escolha a liga também que você preferir jogar, isso vai ser muito bacana, já vai influenciar de forma geral a história, e o humor também saiu quando percebemos que nessa parte do trailer, ao fundo aparece o Alex Hunter provavelmente sua apresentação, então já transferido ao outro time, que parece que muitas pessoas estão soltando o voto que esse time é o Real Madrid, então o que pessoal, o que vocês acham? Está meio embaçado, não dá para ver direito, está meio fora de foco, mas dá para ver ali que é um uniforme muito igual ao Real Madrid, dá para ver até a patrocinadora Flyer Mereles ali, claramente, não claramente, mas dá para ver sim, que parece que é o Real Madrid que é retratado nessa cena, não sei pessoal, mas aparentemente não deve ser um time da Premier League, então muitas pessoas estão dizendo que é o Real Madrid, deixe nos comentários o que você acha, pode ser que seja. E bom pessoal, agora eu vou trazer um Mickey, um spoiler, então se você não quer ver o resto do vídeo, não quer ter uma experiência única, por exemplo, não quer ver, não quer saber o que vai acontecer mais ou menos no dia de ano, fecha o vídeo aí agora, só que não esqueça de sair deixando o seu like, beleza? Então deixa o seu like aí, e agora eu vou soltar um pequeno spoiler, não vai influenciar, não vai estragar a sua experiência, ok? Não vou falar o que vai acontecer na história, tipo na final da história, mas eu vou falar assim, uma coisa que vai acontecer, que vai ser próprio retratado, provavelmente na demo do jogo, porque na demo teremos uma pequena parte, provavelmente 15 minutos do modo história, que é o The Journey, então provavelmente já teremos essa parte já retratada lá, em que o Alexander vai estar jogando muito mal, tanto que no próprio trailer, vimos cenas em que ele estava meio para baixo, meio triste, e vimos essas cenas retratadas no próprio trailer, então pode ser que na demo, temos uma parte, uns 15 minutos, que mostre isso, que o Alexander não esteja jogando tão bem, teremos até uma parte também, em que ele vai ser vaiado pela torcida, que a torcida quer que ele saia, por isso esses rumores, para onde ele vai, para onde ele vai ser vendido, vimos que vai ter uma parte da carreira, que não vai ser só flores, e títulos, e dinheiro, vai chegar uma parte que ele vai jogar mal, vai sofrer uma crise, no futebol dele, pode ser que perca o foco do futebol, aconteceu alguma coisa, na vida extra-campo dele, e acabe deixando um pouco o futebol de lado, perdendo o rendimento, queda de rendimento, e lesões, pode ser que o jogo retrate esse lado também, né velho, então, realmente, vamos esperar para ver, que no próprio demo, por exemplo, poderíamos ter, sim, retratado uma parte, em que o Alexander, seja vaiado pela torcida, e não jogue tão bem, e a própria torcida querendo a saída dele, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você não te gostei até agora, deixa aí, deixa o like aí, clica aí embaixo no joinha, que realmente me ajuda pra caramba, recompensa todo o trabalho que eu tenho, em trazer esses vídeos pra vocês, e todas essas informações, que eu busco aí na internet, pra vocês, beleza? E também se inscreve no canal, pra não perder, mais nenhum vídeo, velho, assim você fica apontado de tudo que rola, todas as informações, eu vou soltar um vídeo aqui, beleza? Então pessoal, tudo bem que você não viu, era inscrito no canal, você não conhecia, tem um ambiente toda, só de informação do FIFA 18, então tá aparecendo o card aqui em cima, todas as informações que eu fiz até hoje, de FIFA 18, beleza? Então clica aí no card, eu vou ficando por aqui, compro seu FIFA 18 aqui na link, na descrição, vale muito a pena, menor preço ainda, com meu cupom desconto, fica melhor ainda, beleza? Eu vou por aqui, até a próxima, e até a próxima, e até a próxima,